Oi meus amores, eu tenho uma amiga de francesa No vídeo de hoje eu tô aqui com o meu primo E peraí que meu brinco tá virado Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo aqui Pronto gente, já arrumei E tipo, eu vim aqui pra falar uma coisa Porque meu primo tá aqui Então, ó Minha irmã tá mamando ali, ó Mamadeira E meu primo tá aqui Deixa eu encaixar a câmera aqui Tá muito E também É tipo Que delícia Passei, é... Como é que é o nome? Como é que é o nome daquele negócio, Adriane? Lipitato, eu passei aqui Passei sim, olha a cara da bonita Olha a cara da outra Bonita Olha a cara da outra Fala o que você soltou Eles soltou um Eles soltou um Eles soltou um Oi meus amores Que delícia Tua bondade Basta Contra a gente Obrigado Fala Fala